Fala rapaziadinha do YouTube, tudo bem? Meus amigos, estamos aqui hoje para mais uma ceva. A ceva é essa que eu vou botar no intuito de a gente arrumar um sal aí para a família, para a gente, né? Eu estou com os seguintes materiais aqui, eu vou pinicar elas aqui nesse limpo, já fiz o limpo, adiantei, né? Eu já escolhi o ponto, né? Como eu já limpei aqui, eu já escolhi o ponto. O ponto vai ser ali, ó, naquele pau ali, a gente chama ponto de esperar. É que eu vejo muito isso aí na internet, os vídeos dos amigos aí, chama de chama trepeiro. Aqui a gente chama ponto de esperar. Aí eu escolhi, é sempre dois pontos, porque um fica de estratégia, né? Se caso a cutia vier e lhe ver, você passa para o outro, né? Se não, se ela vier e vier de novo, você tem que fazer a tucalha, né? Eu não vou fazer a tucalha, né? Porque eu tenho esses dois pontos, fica evidente que ela não vai me ver, não vai me ver, né? Apesar dela ser muito difícil, as cutidas aqui são muito reacas, né? Muita arisca, as cutidas aqui são arisca demais. Elas só vêm ao escurecer, para dificultar, né? Se não tiver uma lanterna boa, talvez você não consiga matar, porque ela não consiga bater. Porque ela vai vir seis horas, vai seis e meia, e aí ela vai vir, não vai encostar. Aí ela espera anoitecer para poder vir para a serva. É importante você ter uma lanterna. Vamos para o seguinte, galera. Eu quero desde já agradecer a todos vocês que estão nesse canal, tá? Certo? Que está curtindo meus vídeos, está comentando, está compartilhando. Isso é importante, porque, galera, a gente tem que crescer, né? Porque a vida não está fácil, não. O meu intuito aqui, galera, é uma serva para a cutia, no intuito de arrumar um salve para a família, né? Que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe, abençoe a gente, abençoe todos os amigos do canal e abençoe a gente, para que a gente possa conseguir sempre o sucesso, a glória, né? A benção de Deus, para a gente ter sucesso, né? E saúde. E a vocês aí, que estão vendo esse vídeo aí, eu quero dizer para vocês que desde já, muito obrigado. E aquele que está vendo esse vídeo aí, não está seguindo, ó. Segue embaixo aqui, ó. Para eu não me inscrever, se inscreva lá, que eu vou lá no seu canal e me inscreva de volta. Falou? Um abraço. Pronto, rapaziada. A serva está colocada. Agora é só esperar. É só esperar o dia de a gente vir ver. Dá uma esperada, ó. Eu botei a banana. Coloquei a banana aqui, ó. Coloquei a mandioca, ó, pinicada, bem pequenininha. É importante que você pinica bem pequenininha, porque porque ela não vai carregar, ela vai comer aqui mesmo. Se ela carregar, ela logo acaba. E botei o miro no arroz, na garrafa, furada, para ela começar um pouquinho, né? Comendo um pouquinho. E coloquei a enfinhada. A enfinhada é muito importante, pessoal, porque a enfinhada dura mais, entendeu? Dura muito tempo. E é isso aí. É só esperar e aguardar. E vamos ver o que vai dar aí. Falou, um abraço. E aí Tchau.